Agora pra saber como é que fica o tempo aí na sua região, a previsão pra todo o Brasil, com ela a dona do tempo. Dona Kalina, muito boa noite pra você. Olha, Kalina, eu normalmente não gosto de chuva não, mas eu confesso que eu acordei hoje em São Paulo, né, com um alívio muito grande em saber que nós tínhamos a chuva, que ela permaneceu praticamente o dia todo, né. Isso é muito bom porque a gente tava precisando dessa chuva. Agora, como é que fica? A semana começou. Como é que fica a semana do brasileiro daqui pra frente? Conta pra gente. Já conto pra você. Boa noite, César. E pra você que acompanha a gente? Certamente, a última semana do inverno trouxe esse refresco pra amplas áreas do país, principalmente cidades que estavam sofrendo muito com o tempo seco, não é mesmo? É. Por causa da frente fria. E essa frente fria, ela trouxe a chuva e continua seguindo viagem sentido centro do nosso país, como mostra a imagem de satélite. Moradores do norte do Paraná, interior de São Paulo, sul de Minas Gerais, cidades de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre comemoraram a água que caiu hoje do céu. E na cola dessa frente fria, tem ela, a massa de ar fria. O que que ela faz? Todos os estados do sul, do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, sudeste, pegando São Paulo e Rio de Janeiro, se despedem do inverno com temperaturas mais amenas do que as que dominaram praticamente toda a estação. Agora, o que ainda não muda é a condição do centro ao norte do país, onde a massa de ar quente não permite a formação de nuvens carregadas. Todo o estado de Tocantins, por exemplo, como vocês podem aqui observar, está com a previsão de umidade relativa do ar muito preocupante, abaixo de 12%. Falando do norte, amanhã chove nessa porção amarela do Amazonas, que é um estado bem grande. Na parte mais ao sul, a estiagem ainda predomina. Essas imagens que eu trouxe para vocês são desoladoras. Esse aí é o famoso Rio Negro. Nas últimas 24 horas, o nível baixou 26 centímetros. Em alguns pontos, cenas inusitadas. Pescadores com dificuldade até de tirar os barcos que ficaram atolados no leito. Sem água nos rios, os ribeirinhos ficam cada vez mais isolados e a gente perde biodiversidade. Bom, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, você está falando assim, a última semana do inverno. Quer dizer que domingo começa a primavera. Domingo, dia 22. É a primavera, estação das flores. Estação das flores. E a segunda é o seguinte, você está falando de temperaturas mais ou menos, porque eu quero saber em termos de números. Números. Termômetros. Já te explico. Lembra que no final da semana passada a gente terminou a semana com 30, máxima de 30, 35, o sábado fez 35 graus. Você chegou a fazer rio 40 graus. Rio 40, ainda fiz uma gracinha, né? Foi, foi. Pois bem, amanhã máxima de 21 graus em Florianópolis, né? Por causa dessa massa de ar fria. São Paulo, a máxima de 21 também. Já Campo Grande, máxima de 32. Manaus, bem quente, máxima de 38. Interior do Nordeste está bem quente, bem seco. O litoral vai da praia, mas aqui ainda tem a umidade do oceano, que deixa o clima mais ameno. Máxima de 28 em Maceió. Agora vamos às outras capitais? Vem comigo. Rio de Janeiro, minha gente, tem queda brusca na temperatura. Máxima não passa dos 23 graus com chuva o dia inteirinho. Porto Alegre, sol, máxima de 26. Natal, calor, máxima de 29. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. notícias que você tem mais safely de Estados Unidos e a frequente de Estados Unidos. Cobre o nosso campeonato Alegre. Existência que você pode confiar para fazer пользa. Há um problema exigir.